Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o filme do Coringa já está entre nós. E o que eu posso dizer é que esse filme é uma porrada na fuça de todo mundo e que esse filme pode ser contextualizado em várias críticas sociais, inclusive nos dias de hoje. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, eu preciso falar para vocês, galera, que esse vídeo contém spoilers sobre a trama do filme. Então, se você ainda não assistiu o Coringa, assista primeiro e depois volte aqui para fazer as suas considerações. O filme mostra uma Gotham City completamente decadente nos anos 80. Muito desemprego, muita desigualdade social, muita crise, os lixeiros em greve, a cidade completamente caótica. E é nesse cenário que nós somos apresentados ao personagem Arthur Fleck. Nitidamente uma pessoa perturbada e com problemas mentais. E aqui eu abro um parêntese para falar da caracterização do Joaquim Fênix para esse filme. Ele está extremamente magro, curvado e com um aspecto muito perturbador. Com toda certeza, ele vai ser um dos grandes concorrentes ao Oscar. Cara, eu acho que ele vai ganhar o Oscar com esse papel, porque realmente ele conseguiu entregar um Coringa completamente diferente de tudo que nós vimos, mas em nenhum momento nós sentimos falta de algo mais nesse personagem. Ele conseguiu entregar tudo que ele sabe em nível de interpretação cinematográfica. Mesmo com todos esses problemas, o Arthur Fleck, ele está tentando buscar o seu lugar na sociedade. O cara faz bico como palhaço, está tentando a sorte como um comediante, assim como o Coringa nos quadrinhos em várias histórias. Só que tudo começa a dar errado para o cara. Além do cenário completamente maluco, caótico, tudo dá errado na vida do personagem. Isso vai alimentando aquele ódio interno que ele tem e fazendo com que ele comece a ter algumas descobertas. Mas as descobertas que eu me refiro são descobertas em nível psicológico, em nível psicótico. Então ele vai se tornando cada vez mais psicopata ao decorrer do filme. Dá para perceber que ele é muito traumatizado e, além disso, ele ainda cuida da mãe dele, que também sofre com transtornos mentais e psicóticos. O filme tem uma pegada muito Taxi Driver, tá ligado? É um filme que mostra a ascensão do personagem em meio ao caos. Ele vai crescendo cada vez mais com as tragédias ao redor dele e tudo o que acontece com ele. Todos os abusos, toda a violência gratuita que ele recebe ao longo do filme. E isso também nos faz se identificar muito com o personagem. Então, muito da violência que ele pratica no filme, cara, me peguei várias vezes no filme quase concordando com ele, tá ligado? Esse vagabundo deveria ser condenado a pena de morte. Porque em vários momentos ele parece uma pessoa muito frágil, cara. Uma pessoa muito inocente, quase um comportamento de criança. E aí, com todo esse sofrimento, a trama tenta justificar todos os atos violentos do personagem. E o mais incrível disso é perceber o crescimento do personagem, as descobertas que ele vai tendo ao longo do filme. E se percebe desde o início da forma de andar do personagem, aquele cara que andava todo curvado, bizarro, magricela. No final do filme, caminhando completamente imponente, de forma muito sexy, muito envolvente, um cara muito confiante. E dando a entender que ele chegou aonde ele queria chegar, tá ligado? Ele conseguiu conquistar o lugar, ele conseguiu descobrir o que ele queria pra vida dele, cara. Só que ao mesmo tempo que ele tem esse tom assustador, em alguns momentos o cara tá muito doce, cara. Ele lembra, inclusive, o próprio Robin Williams, tá ligado? Em algumas cenas, assim, onde mostra, assim, uma inocência. Só que em questão de segundos, ele sai de um cara doce como o Robin Williams e vai pra um psicopata como o próprio Robert De Niro em Taxi Driver. Isso em questões de segundos. É inacreditável a interpretação do Joaquin Phoenix. E pra dar um tom ainda muito mais bizarro, a risada do personagem, ela é colocada no filme com um transtorno, cara. Ele é aquele tipo de pessoa que ri em momentos impróprios, tá ligado? E, cara, isso é real. Tem gente que ri em velório, por exemplo. E isso é justificado no filme de forma espetacular. Dá pra acreditar que ele tem esse transtorno, porque ele consegue dar aquela gargalhada e poucos segundos depois ele já tá com um aspecto de extrema tristeza, cara. Tem que ser um ator muito foda pra conseguir fazer isso. Muito se falou sobre a violência desse filme. Só que o filme, ele não tem muitas cenas violentas. Mas as poucas cenas que tem, além de serem extremamente violentas, somadas ao cenário realista desse filme, nessa nossa sociedade de hoje, que nós vivemos um momento tenso, um momento muito sensível, quando a gente fala de desigualdade social e essa briga política que nós temos hoje, a soma de todo esse contexto, talvez possa vir a influenciar o comportamento de algumas pessoas. Eu acho que esse é o ponto que a mídia e a crítica especializada tá batendo em cima desse filme. Mas, na minha opinião, eu acho que esse filme veio a calhar pra dar um recado que a gente precisava ouvir, tá ligado? O filme é literalmente uma porrada no estômago da sociedade. E o filme ainda traz a possibilidade do Coringa ser irmão do Bruce Wayne. O Arthur Fleck, ele pode ser irmão do Bruce Wayne. Isso é carregado no personagem durante o filme. Só que depois é revelado que a mãe dele o adotou. Só que no final do filme, nós temos uma cena que mostra uma fotografia que dá a entender que houve um romance secreto entre a mãe do Arthur Fleck e o Thomas Wayne. O filme termina com o Coringa preso no asilo de Arkham e, ao mesmo tempo, mostra o Bruce Wayne lidando com o assassinato dos pais, abrindo uma brecha ou para uma continuação ou para até mesmo um filme do Batman. Daria tranquilamente pra fazer as duas coisas. De 1 a 10, eu daria uma nota 9,5 pra esse filme. É um filme espetacular, só que ele não é um filme recomendado pra criança, galera. Então, se você tem menos de 18 anos, não assista esse filme nesse momento. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você achou do filme. Não deixe também de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e continuar apoiando o nosso canal a crescer. Por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.